A Polícia Rodoviária Federal registrou redução de acidentes durante o feriado de Corpus Christi entre os dias 15 e 19 de junho. Em cinco dias de operação, a PRF registrou 864 acidentes, uma redução de 9% em relação ao feriado do ano passado, quando foram registrados 947 acidentes. Também houve uma redução de 19% de pessoas feridas por acidentes de carro e de 27% no número de mortes nas estradas, na comparação com 2021. A operação nas estradas foi realizada em 70 mil quilômetros de rodovias federais, com mais de 12.500 policiais.